Sabe o que é isso? Uma pipa. Sabe o que é isso? Uma criança. E isso? Um adulto soltando pipa. E você pensou que pipa era só pra criança, né? Tem pipas que voam indoor, sem vento, tem a de força. Tem essa aqui, olha, que é a pipa mais rápida que existe. Muito difícil de notar. Eu tava passando o dia aqui pelo parque, daí eu comecei a praticar. Manobra você vê no ar, aprende na técnica e depois você começa a praticar. E não é tão difícil assim. Você vai esticar as duas linhas, dá um puxão junto com as duas mãos, ela vai subir. Você puxa pro teu lado esquerdo, ela vem pro lado esquerdo. Puxa pro lado direito, ela vem pro lado direito. Se você der um tranco forte, ela vai... Suasательно, o que eu quero quer dizer que você quer tomar? Se você der um tranco forte, ela vai subir. Quando eu fui, você vai ir ao lado esquerdo e eu vou levantar. Eu peço. Numa distribuição Team Action Contos da Cripta Saudações, fãs do mistério O ponto de terror de hoje é um labirinto de horrores que você deve tentar resolver como um Sherlock É sobre uma dupla de garotas que tentam descobrir por que as pessoas andam gritando o fito no bisó, mens Elas estão por aí farecendo pistas, tentando transformar suspeitos em colaboradores e tornando-se um fã de sucessos Eu os chamo Noite Mal Assombrada Noite Mal Assombrada Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo Sem dramalhões, garotas O filme de amor é na outra sala Saiam da frente Legal Festival de Vampiros Esse é o verdadeiro teste de um filme clássico de horror, Mildred Se você conseguir assistir 40 vezes e ele continuar novo, então quer dizer que a história é vibrante, que ela sempre vai aceitar novas interpretações É, e você ainda pode ir ao toalete no meio da sessão sem perder nada Também A propósito, Mildred, pode me devolver as presas Eu acho que ficaram presas nas gengivas Ah, eu fico só imaginando, será que os vampiros de verdade assistem esses filmes? Camille, não começa o quê? Você sabe, eu adoro monstros tanto quanto você, mas eu sei que é tudo mentira Quem está começando? Já discutimos isso um zilhão de vezes, Camille, e até que você tenha provas Ah não, Camille, está me dizendo que tem provas? Eu estou dizendo, para me encontrar a vida final Vai dessa, Camille! Essas presas postiças ficaram totalmente presas Perfeito, meus pais gastam uma nota para corrigir meus dentes e eu volto para casa com presas Sei por que Camille sempre marca encontros na parte pesada da cidade Cheia de quem sabe o que saindo das sombras Como, como jornais e latas e... Vampiro! Onde? Eu sou Camille! Mordida final, aberto 24 horas Olá, boa noite Tudo bem? Ui, que até a Camille Camille! Ai, eu corri muito até aqui Dá um gole da sua soda Deve ser lua cheia essa noite Esse lugar está cheio de... Aberrações Eu pensei que fosse você Obrigada E agora, Camille, vai me contar o que significa isso? Eu vou te contar tudo, Mildred Mas preciso te avisar Isso aqui, cardíacos, hein? Olha só Eu não acredito O boneco do tio Mickey e o palhaço Feijão morreu Oh, era meu programa favorito Isso não, Mildred Isso! Fatos misteriosos nas suas fancy crum Nas últimas três semanas Houve uma série de estranhas aparições nessa área Estranhas? Que tipo de aparições? Testemunhas Afirmam terem sido seguidas por um homem com asas Ah! Que pareceu se evaporar no ar noturno Ah! Também descrevendo-o como tendo presas pontiagudas Você pensa mesmo que é um... Um... Um vampiro? Tô velho demais pra esse trabalho Legal Como eu ia dizendo Vampiros são coisas que não existem Ah! Eu te amo Olá, garotas Por favor, já acabaram com esse jornal? As cruzadas Ah! Vocês sabem O rei das palavras cruzadas O... O Mickey morreu Como é que pode um boneco de TV morrer? Audiência Eu gire em sua limusina econômica A viagem com graça A preço quase de graça É pra já, senhor O dever me chama Eu preciso ir Até mais, Camille Belos dentes, Mildred Muito obrigada, Eudine Você não me contou tudo, Camille O que está procurando? Dá um pulinho em cá Após as aulas Isso não é pra quem é cardíaco Mas vampiros são coisas que não existem, Camille Existem? Existem? O que é isso? 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 Tudo que você sempre quis saber sobre vampiros? Mas tinha medo de perguntar? O autor é o maior perito em casa ao vampiro do mundo. Professor B.L. Sangrento. Legal. Esse livro conta tudo, mas tudo o mesmo sobre vampiros, olha só. Uau, veja. O que é isso? 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 Por que eu tenho que carregar o alho? Por que eu estou carregando...